Antes de começar, gostaria de deixar um aviso se você for criança e estiver assistindo esse vídeo pra você pedir ajuda pra um adulto pra você não se machucar. Então eu vou ensinar a fazer 3 brinquedos começando pelo quebra-cabeça. Você vai precisar de palitos de picolé, cola, uma imagem e tesoura. Então você vai passar cola do lado ao contrário da imagem e espalhar com o pincel ou com o dedo e colocar palitos de picolé enfileirados, tanto faz se for deitado ou em pé. E a quantidade vai depender do tamanho da sua imagem ou da sua foto. Então você vai colar por cima dos palitos e pressionar pra que cole bem direitinho. Depois que estiver colado, é só vir com a tesoura cortando no espaço que vai ficar entre um palito e o outro. Depois que você cortar, você pode até acertar pra ele ficar mais certinho em volta, não ter nenhum papel saindo pra fora desse palito. E aí é só embaralhar e a criança vai tentar colocar de volta no lugar como se fosse um quebra-cabeça mesmo. O próximo brinquedo que eu vou mostrar, avião, como fazer aviões de madeira. Vai precisar de papelão, tintas, tesoura, faca, um pregador, três palitos de picolé, cola quente, lixa, pincel e um botão. Então você vai começar cortando um dos palitos de picolé com a faca. Eu marquei em volta em todos os lados pra ficar mais fácil e depois eu só fiz força com a mão e saiu super fácil. Pra quem quiser fazer da mesma medida que a minha, eu medi com a régua. E esse pedacinho que eu tô cortando deu dois centímetros. E a lixa serve pra afinar os lados pra não ficar uma coisa tão grosseira, sabe? Vai dar um acabamento melhor. E você vai cortar usando como molde esse primeiro que você fez. Você vai cortar mais um do mesmo tamanho, fazendo a mesma coisa, tá? Aproveita o palito pra cortar nas pontas, porque a ponta é arredondada e esse arredondado que a gente vai precisar. Que vai ficar melhor. E com o que sobrar desse palito, aí você vai fazer um corte diferente, dessa vez na diagonal. Eu medi o lado da ponta mais alta até a base e deu 2,5 centímetros. E também vai lixar da mesma forma, todos eles. Com o papelão você vai cortar a hélice em forma de uma pétala. E com a tinta, eu usei a tinta fosca pra artesanato, você vai pintar todos os pedaços que você for usar pra montar esse avião. Depois que estiver seco, o pregador tem dois lados, a parte fechadinha e a parte aberta. A parte fechada vai ser da frente e a gente vai usar essa abertura lateral pra ser o nosso guia pra onde a gente vai colar as asas. Então na asa, eu fiz um ponto pra localizar mais ou menos o centro e colei uma embaixo e uma em cima. Na parte de trás, eu colei aquele corte diagonal, ele fica no meio da parte de trás. Na frente fica a hélice e por cima dela, no centro, eu colei um botão. O próximo brinquedo é um jogo da velha. E você vai precisar de tecido, pedras, fita de cetim, tinta, tesoura, pincel, cola quente e cordão. Então eu peguei um tecido, dobrei ao meio e costurei as laterais do lado avesso. Usei uma linha azul pra vocês verem, mas o ideal é que seja da cor do tecido. E deixei um pedaço na parte de cima sobrando, não costurei até o final. Então você vai posicionar o cordão e vai pegar essa aba que sobrou com a cola quente e vai colar no pano. Importante você não deixar a cola encostar no cordão. Ela tem que encostar somente no pano e o cordão tem que ficar solto ali dentro, pra poder puxar e formar um saquinho. Se pegar cola no cordão, não vai dar certo. E depois é só virar do lado certo. A fita de cetim eu usei pra colar, fazendo como se fosse as linhas, né? Quando a gente brinca no papel. Então são duas deitadas e duas em pé. Na pedra eu usei tinta acrílica brilhante pra fazer o X e o círculo. Eu resolvi fazer em forma de saquinho, porque depois que a criança terminar de brincar, ela pode guardar todos os brinquedos dentro do saquinho. Não vai fazer bagunça e ela já vai se acostumando a ter cuidado com as suas coisas. Espero que tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Vou deixar todos os links aí pra vocês darem uma olhada. E também aproveite pra ver o vídeo do outro ano que eu fiz ensinando a fazer massinha de modelar caseira. Tá bem legal, vocês vão gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.